15 carabinas M15, miras holográficas e lanternas. O armamento foi doado pelo Instituto Floresta em evento no Palácio da Polícia em Porto Alegre. Esse é o primeiro grande projeto que o Instituto Floresta realizou junto com o governo do estado, que foi uma doação de 14 milhões, que iniciou em 2018 com entregas de viaturas, armamentos, coletes, e se encerra hoje com a entrega desses 15 fuzis. Cada fuzil custa cerca de 13 mil reais. Fabricadas nos Estados Unidos, as carabinas serão destinadas ao Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil. São fuzis extremamente precisos, extremamente leves, que servirão para o combate à violência nas ruas e para os policiais trarão ainda mais segurança. Na cerimônia de entrega, o secretário adjunto de Segurança Pública do estado destacou a importância do PSEG para que ações semelhantes sejam adotadas no Rio Grande do Sul. O Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública permite que empresas destinem até 5% do saldo devido de ICMS na aquisição de equipamentos para as polícias gaúchas. O Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública é um programa inovador, está em pleno curso. Já houve reuniões do Conselho Técnico, do qual eu tenho a honra de presidir. Já foram aprovados os projetos, já estão sendo captados os recursos. Portanto, é um programa que está em pleno desenvolvimento e que vai trazer para o estado do Rio Grande do Sul, na forma como nós estamos imaginando, um potencial de investimentos absolutamente diferenciados no ano de 2019 e nos anos subsequentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto